Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que a gente apresenta aqui todas as noites, de segunda a sexta-feira, logo depois do Radar. A gente entra aqui para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. E vocês podem usar o nosso programa para perguntar, para tirar toda e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer um desses assuntos que eu tratei aqui. A gente coloca na tela aí para vocês os endereços que vocês podem usar para perguntar. Podem usar o nosso telefone que é o 3230 1530, o nosso e-mail que é Consumidor em Pauta, tudo junto, arroba tve.com.br O nosso WhatsApp é 984516352 ou então podem usar a nossa página no Facebook. Perguntem que a gente sempre tem um especialista aqui para responder para vocês. Como, por exemplo, hoje, nós vamos tratar de direito do consumidor, é segunda-feira. E eu tenho o prazer de receber aqui, eu nem preciso apresentar, né, porque ele já faz parte do, como se diz, lá no interior, bem lá no interior. Faz parte dos nossos móveis e utensílios. Boa noite, professor Bonato, tudo bem? Boa noite, Manchado Filho, boa noite, telespectador. Tudo bem, sempre uma satisfação estar aqui nesta casa. Pegou uma gripezinha assim, meio de leve. Peguei, é, peguei uma gripe, mas tomei a vacina. Mas tomou a vacina. Tomei a vacina. Não, o importante é tomar a vacina. Professor Bonato, eu vou, na abertura do programa, eu vou ler um e-mail que eu recebi aqui, que eu tenho certeza absoluta que o senhor vai gostar de ouvir. E eu vou ler o e-mail, exatamente como mandou o Fernando, aqui de Porto Alegre. Ele diz assim, boa noite. Quero agradecer ao programa, especialmente ao doutor Bonato, pelo incentivo dado para ir ao Procon, no qual havia enviado ao programa uma ocorrência de duplicidade de pagamento de aplicativo 99 Pop. No Procon, entramos em contato com o aplicativo em São Paulo e, após dizer que iria ao Ministério Público, prontamente me fornecer um bônus para ressarcimento do valor pago. Muito obrigado ao programa. É. É aí, Bonato. É, nós temos que procurar os nossos direitos e, pela teoria da aparência, o aplicativo é responsável. O aplicativo é responsável. Eu assisti, Machado Filho, num programa de grande audiência aí, nacional, acho que sexta-feira ou sábado, que o motorista de um aplicativo desses abusou sexualmente de uma passageira. E aí o apresentador, mas vem cá, esse aplicativo não tem... Tem responsabilidade, sim. Responsabilidade civil, no mínimo. Porque a pessoa vai confiando no motorista que o aplicativo encaminhou e aí sofre dano, o responsável é o aplicativo, não é? Cabe a ele, aplicativo, os bônus e ônus da má prestação de serviço também. Ele tem que ser responsável pelas pessoas que ele contrata e ele põe a trabalhar para o nome dele. Porque as pessoas vão realmente, porque a empresa, a empresa é séria e tal, não é? É impressionante. Então, por isso que eu encaminhei o Fernando ao Procon e fico bastante satisfeito do Procon ter solucionado. Fernando, muito obrigado pelos elogios. Aí, Fernando, tá? Continua nos assistindo, não custa nada, é bom. Então, você aprende, quando tiver qualquer dúvida, manda para a gente, o professor Bonato está aqui. E como diz o professor Bonato, sempre, e eu faço parte desses que comungam do mesmo, da mesma opinião do professor Bonato, nós devemos procurar sempre os nossos direitos. Os nossos direitos. Algum direito a gente tem e a gente vai conseguir procurando. Ficando em casa e fazendo as coisas quietos, não adianta nada. Não. Esse programa existe exatamente para isso. Isso aí. O senhor Vanderlei mora aqui em Porto Alegre, eles que têm um plano de internet. Agora, eles me ligaram oferecendo para ampliar a velocidade, passando de 30 para 60 megas, aumentando o preço em 35 reais. Fiz um novo plano, mas só que eu fui medir a velocidade e ela não chega nunca a mais do que 10 megas. O que eu posso fazer? Oferecendo 60. Reclame na Anatel, não é, Vanderlei? Reclame na Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, porque lhe ofereceram a mesma quantidade, aliás, estão lhe fornecendo a mesma quantidade de megabytes, e você está pagando o dobro. Então, está errado, é óbvio que está errado. Então, reclame na Anatel, que a Anatel com certeza resolverá o seu problema. E reclame no Procon também, para que esta empresa fique cadastrada lá, se não resolver o seu problema, como uma fornecedora de serviço. E as pessoas sabedores de que ela vende gato por lebre, não adquirirão mais serviço dela, não é, Vanderlei? É assim que a gente age em sociedade, não é? Porque tem alguns aí que com o mínimo de custos, tem o máximo de lucros concorrendo com empresas sérias. Nós temos que valorizar as empresas sérias, e as que não são, reclamar nos órgãos competentes, Agência de Regulação e no Procon. E para rescindir o contrato, Vanderlei, se você quiser, bom, aí só em juízo, aí vá no Juizado Especial Cível, está bem, Vanderlei? É assim que a gente age, meu amigo. E olha que ele não está recebendo nem o que ele comprou anteriormente. Nem o que ele comprou anteriormente. Ele comprou 30 megas e está recebendo 10. Olha que absurdo. Agora oferecendo 60 para ele. E ele continua com os 10. Ele continua com os 10. É assim que eles fazem. É brincadeira uma coisa dessas. Ligue para a Anatel, Vanderlei, que com certeza lá o engenheiro Sidney, o Maurício, o pessoal todo aí vai solucionar o seu problema. O senhor Wilson mora na cidade de Canoas. E olha, a pergunta dele é bem interessante, é bem abrangente, porque deve ter muita gente nessa situação. Para quem está superendividado, tem alguma lei que proteja? Ou pode-se cobrar juros abusivos ou juros sobre juros? Ele quer saber se isso é legal, professor Bonato. Olha, Wilson, tem diversas pessoas nessa situação. E tendo em vista isso, porque o Brasil, nosso país, infelizmente, está tentando sair de uma crise muito séria. Muitas pessoas perderam emprego. Muitas pessoas se superendividaram. A questão é tão volumosa, Wilson, telespectador, que o nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul criou uma Câmara de Conciliação, exatamente para os superendividados e superendividados. Através de juízes espetaculares, como a doutora Carla Ibertoncelo, doutora Clarissa Dias, que está na Corregedoria atualmente. Então, procure, Wilson, o Poder Judiciário é em Canoas. Se informem, como é que funciona essa Câmara de Conciliação? Entre lá, porque chamarão os seus credores e dirão o Wilson só tem condições de dispor de tanto por mês. O que vocês sugerem? Porque não há necessidade do Wilson pedir a sua insolvência civil, que seria o equivalente à falência dos comerciantes. Não há essa necessidade. Você vai lá no Judiciário, Wilson, diga, eu quero pagar, mas só tenho essas condições, porque o Wilson tem que continuar vivendo. O Wilson vai continuar gastando com medicamento, com educação... Com comida. Com comida. Que tudo isso está na expressão alimentos, viu, telespectador? Alimentos não significa só o que se come. Alimento é medicação, é tudo. Então, Wilson, procura o Judiciário aí em Canoas, tá, meu amigo? Que vão lhe encaminhar para essa Câmara de Conciliação do Judiciário. Tá bem, meu amigo? E eu tenho certeza que você vai resolver. Tá? Se não resolver, ligue para nós novamente, que nós vamos lhe encaminhar para outros órgãos. Agora, cobrar juros abusivos ou juros sobre juros, isso não pode? Isso aí, se lhe cobrarem, deixa eles cobrarem em juízo. Eles vão ficar ligando para sua casa, eles não entram em juízo? Ah, não. Não, mas é óbvio, falta justa causa. Claro. Então, eles não entram, porque não há juiz que vá dar esse juros sobre juros. Se é anatocioso, se é proibido por lei, tá, meu? Se o juros sobre juros é proibido, tá? O senhor Júlio mora aqui na cidade de Porto Alegre, e ele conta a seguinte história, professor Bonato. Sou eletricista, fiz um trabalho, o cliente pagou uma parte, pediu para eu fazer mais coisas, aumentou o serviço, mas ele não quer pagar mais sobre esse serviço extra, que já foi realizado. Então, ele quer saber o que ele pode fazer. É, Júlio, você... Aqui não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, o telespectador, por quê? Porque o Júlio é fornecedor de serviço, e o Código é do consumidor do serviço, do Júlio. Mas o Júlio tem a legislação que ele ampara o Código Comercial, atualmente o Código Empresarial, e até o Código Civil. O Júlio prestou um serviço, e o consumidor do seu serviço não quer pagar. Júlio, entre no Juizado Especial Civil cobrando essa dívida do seu consumidor. Você está com todo o direito, você tem os comprovantes, só não alegue o Código de Defesa do Consumidor, nem precisa, você vai narrar o fato e o juiz aplicará o direito, tá, Júlio? Mas o direito está do seu lado, meu amigo, tá bem? Agora a pessoa manda fazer um... Eu quero consertar essa tomada aqui, até, tá, quanto é? Tanto. Aí o cara manda fazer um... Agora tu conserta aquelas outras duas ali. Mas aquelas ali não vão pagar. Não paga nem aquelas, nem as outras. Assim também, é. É, tem pessoas que eu vou lhe contar também. São os maus consumidores. São os maus consumidores. Os maus consumidores. Esses aí vêm na regra, né? Dizendo que há exceção. Não vão valorizar o serviço dos outros? É bem assim, né? O senhor Jorge mora na cidade de Gravataí. Olha aqui, ó. Fui ao dentista para fazer uma prótese removível e já fiz mais de oito tentativas para acertar. Mas o protético não consegue. Isso faz um ano e alguns meses. Agora o dentista vai trocar de protético. E falou que o advogado dele informou que o protético não tem obrigação de devolver o dinheiro que ele pagou, que o senhor Júlio pagou, o senhor Jorge, aliás. Pois ele gastou em material. E eu como fico? Se não fiquei com o produto dele, está certo isso ou eu posso abrir um processo contra ele? Está totalmente errado. O dentista ainda bem. Ele é só dentista. não sabe nada do direito. Mas o que interessa que o protético usou material? Usou mal. Eu mando fazer uma casa. O engenheiro usa cimento, usa tijolo, e a casa cai. Eu só posso entrar com uma ação de indenização pelo serviço dele? O que eu paguei de tijolo, cimento? Não. Isso. Se é material, é a mesma coisa, Lajor. Claro. Ora, o protético usou material, usou, mas usou mal. Claro. Tem que indenizar o Jorge. Jorge entra com uma ação imediatamente aí em Gravataí. Vá lá no foro de Gravataí, no Juizado Especial Cível, Jorge. Até 20 salários mínimos, não precisa nem contratar advogado. Até 40 salários mínimos, tem que contratar advogado. Agora, pergunte lá no balcão do foro, se precisar fazer perícia, presta atenção, telespectador, se precisar fazer perícia nos dentes do Jorge para verificar se o serviço for mal feito, bom, aí o Juizado Especial Cível não é competente, porque aí tem que entrar na justiça comum, porque o Juizado Especial Cível é aquele célebre que se resolve as questões na audiência, e não através de perícias. Está bem, Jorge? Se precisar fazer de perícia, entre na justiça comum contra o protético, que ele é obrigado a lhe devolver tudo o que você pagou. E eu acho que cabe até indenização por dano moral. Você está um ano e meio com os dentes aqui, para a Rita tem que botar a mão na dor. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Depois avisa para nós como é o nome do protético, para a gente nunca chegar perto deles. Vamos passar bem longe desse protético. E vão avisar nossos amigos. É, vão avisar todo mundo. A outra pergunta também é de Gravataí. Oh, que beleza. O senhor Arão Costa. Eu acho que deve ser uma relação de consumo aqui, porque ele comprou um carro numa dessas lojas, diz ele aqui, de beira de avenida. É, é. Paguei à vista, dei o meu de entrada e paguei o restante na hora. Isso no dia 19 de março. Entre idas e vindas para conserto de motor, recebi o carro somente no dia 9 de maio. Nesse meio tempo, não conseguiu usar o veículo nem por duas semanas. E o carro continua com vazamentos e apaga quando anda. não consigo usar. E, ele põe aqui o picareto, o dono da loja, diz que não cobre mais nada para mim. Ele quer saber o que ele pode fazer. Arão, imediatamente, Arão, olha aqui, tem 90 dias de garantia pelo Código de Defesa do Consumidor. Claro que se aplica o código. Onde é que está dito no código que o produto tem que ser novo? O produto pode ser usado. Então, há aí um comerciante de produtos, que é o que você denomina aí de loja de beira de estrada. Não, ele tem que ter CNPJ, ele é uma empresa, você comprou um automóvel, nunca conseguiu usar esse automóvel. imediatamente, olha aqui, Arão, 9 de março, 9 de abril, um mês, 9 de maio, dois meses, 9 de junho, Arão, três meses, você tem que entrar com uma ação judicial de desfazimento do negócio, todo o dinheiro que você pagou para esse picareto, ele tem que lhe devolver, lhe devolver o seu automóvel, tudo. E, para mim, cabe até perdas e danos que você comprou e não conseguiu usar o automóvel até hoje, Arão. Imediatamente, meu amigo, igual é que o dia 9 de junho está aí, é daqui a 15 dias. Pode entrar até no juizado especial, eu não entraria, porque vai ver que vai ter que fazer perícia nesse automóvel, entre no juizado aí de gravata aí, pegue um advogado da sua confiança, Arão, para desfazer o negócio, senão vai passar esses 90 dias e vão alegar decadência do seu direito, aí você vai arrumar uma incomodação que você nem sabe. imediatamente, tá, Arão? Que o direito está do seu lado. Olha, professor Bonato, essa aqui que pergunta interessante. Se é exatamente como está aqui na pergunta, eu acredito que seja. O Nivaldo mora em Santana do Livramento. que beleza de se dar. É, ele diz que tem mil reais na conta bancária, mas quando ele tenta sacar, aparece um aviso informando que se trata de conta privativa. Os funcionários do banco dizem que não sabem informar do que se trata. E o Nivaldo quer saber o que é isso. Os funcionários do banco não sabem do que se trata. Quem é que sabe? Quem é que sabe? Eu provavelmente... Nivaldo, vai imediatamente no PROCON aí em Santana do Livramento, reclame contra esse banco, faça uma reclamação no site do Banco Central, que é a agência reguladora do sistema financeiro, Nivaldo, e eu, no seu lugar, iria à promotoria de justiça também aí de livramento, afirmando tudo isso que você fala aí, que eu quero só ver as providências que eles vão tomar. E se você passa um cheque desse valor, você já experimentou passar um cheque? Será que eles vão devolver por falta de fundos? É. Pois se ele não consegue mexer no dinheiro, como é que eles vão descontar um cheque desse dinheiro? Eu, se fosse você, faria um cheque de mil reais. Você tem mil reais? Passa para a conta, deposita o cheque de mil reais na conta da sua esposa, de um filho, que eu quero ver se eles vão negar. Entendeu? É verdade. Eu faria isso. Ora, dinheiro, conta privativa, privativa dele, Nivaldo, ninguém pode mexer, só ele. Só ele, é. Não, é privativa, nem o senhor pode mexer. Mas está no meu nome. Não, mas o senhor não pode mexer. Quem é que pode mexer? Mas como é que aceitaram o dinheiro dele, então? Não, não, olha, Machado, não sei onde é que nós vamos parar, sabe? Não sei onde é que nós vamos parar. Porque quando ele foi depositar os mil reais lá no banco, o banco aceitou. Ah, aceitou. Na conta da privativa. Na conta da privativa. Agora, a pessoa que entrou lá agora não pode mexer, mas ele sempre que é conta da privativa. Não, olha, Nivaldo, olha, meu amigo, procure o Ministério Público aí, o PROCON aí de Santana Livramento, tá? E entre na página do Banco Central, lá no site, faça a reclamação contra esse banco aí, porque essa história não está bem contada. Essa história não está bem contada por parte deles. Eu vou pedir um favor para você, Nivaldo. Depois que recebesse... Que resolver, manda... Não, depois que resolver, manda para a gente, claro, dizendo, mas dá uma chegadinha ali em Ribeira, do outro lado da rua, e toma um vinho daqueles bons... Bem, bom com o dinheiro que... Com o dinheiro que ele recebeu. Na conta privativa que é a sua. Na conta privativa que é dele. É, que coisa. Toma um vinho em nossa homenagem. Isso. Em homenagem ao professor Bonato, que está dando todas as informações aí. Você está com todo o direito, meu amigo. Todo o direito. O senhor Celso mora aqui na cidade de Porto Alegre. Olha aqui também. Eu tenho um televisor de 55 polegadas. Ele dá a marca do televisor aqui. Certo. Cuja tela estragou. Ah, a fábrica disse que não tem mais conserto e me ofereceu uma para pagamento facilitado. Mas é muito cara. E sirve no Procon e me informaram que teria que ver a data da fabricação da TV, já que a fábrica deve garantir cinco anos para a manutenção de peças fabricadas por ela. A TV que tenho foi fabricada em 2013 e o defeito apareceu em novembro de 2017. Ele quer saber se ele tem ainda algum direito, professor. Tem direito, sim. E olha, parabéns, Procon aqui de Porto Alegre. A informação está corretíssima. Lá pelo artigo 32, os fabricantes e os importadores, quando a fabricação é no exterior, têm que manter por um período razoável de tempo e, nestes casos aí, há cinco anos, que a jurisprudência tem entendido, peças de reposição, sabe, Celso? Agora, Celso, procure um bom advogado, Celso. Um bom advogado. Eu já disse aqui nesse programa que, fazendo uma perícia no televisor, porque isso aí é um vício oculto. Sabe o que é vício oculto, telespectador? É aquele vício só detectável por quem tenha conhecimento técnico, científico, sobre o televisor, no caso concreto. Conhecimento esse que o consumidor não tem, por isso que ele é considerado vulnerável na relação de consumo. Então, Celso, se você leva um técnico e o técnico detecta que este problema tem origem na fabricação, Celso, a garantia contratual do televisor já terminou, mas no momento em que o técnico disser é vício de fabricação, começa a correr a garantia legal de 90 dias. 90 dias, claro. Que pode ainda não ter começado a correr, Celso, telespectador. Então, meu amigo, imediatamente procure um ótimo advogado para verificar essa situação que ele vai encaminhar para um técnico para verificar se não há vício de fabricação, porque o vício de fabricação é anterior à comercialização e quem responde é o vendedor, lá pela teoria dos vícios redibitórios. Então, Celso, tudo indica pela sua narrativa que você ainda tem direitos em relação a esse televisor. Está bem, meu amigo? Faça isso. A dona Magali mora na cidade de Eldorado. Comprei via internet uma apostila, essas apostilas para concurso, né? Sim. O produto veio acompanhar de um CD, mas fiquei desempregado e não poderei pagar. Junto com a apostila veio um aviso de que, caso não pague no vencimento, meu nome irá para o SPC. ela quer saber se isso é verdade, professora. Não é verdade, não. Sabe por quê, Magali? Você comprou pela internet e nas compras pela internet, caracterizadoras de relação de consumo, aplica-se o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. E você, Magali, sem qualquer motivação, poderá desistir do contrato em até sete dias do recebimento da apostila ou da assinatura do contrato. Se não passou sete dias ainda, desista, não quero mais, não interessa a motivação. Agora, se já se passaram sete dias, bom, aí você vai ter que pagar pela prestação de serviço deles, porque você não pode mais se arrepender. E eles lhe ameaçando colocar no SPC. Claro, todos nós, quando não cumprimos com as nossas dívidas, podemos sim correr o risco de parar no SPC. mas se não faz sete dias ainda, Magali, arrependa-se, exerce o seu direito de arrependimento no artigo 49 e você não precisa pagar nada para eles. Mande o produto para eles e volta. Tá, minha amiga? É assim que a gente age. O problema é que a Magali, né, professor Bonato, com todo, atendendo todas as explicações que o senhor deu, todas as informações que o senhor passou, todas as direções que o senhor norteou a dona Magali aqui, depois disso, ela vai ficar recebendo telefonema a vida inteira, né? Aí você reclama na polícia pelo artigo CTTU do Código de Defesa do Consumidor. Eles fazem assim. Nós temos que ir lá no PROCON, lá de Guaíba, pedir para colocar o telefone dessa empresa que está ligando para a nossa casa para que nós não recebamos. Tem um programa de computador nos PROCONs que nós não receberemos. Mas enquanto não fizermos isso, vamos receber ligações, sim. E a toda hora, Sábado, domingo, de madrugada, até para os vizinhos, eles ligam. O senhor sabe para o seu vizinho é caloteiro. É, tiraram os homens de vermelho e botaram o telefone vermelho ali. Que coisa de louco. Sabe? Professor Cláudio Bonato, tive um prazer muito grande de conversar com o senhor mais uma vez aqui no programa e quero agradecer a sua presença. Volte sempre. Melhore bem da gripe. muito obrigado. A torcida descansada hoje em casa. Isso, isso. Tá bom? Voltaremos. Agora vocês vão ficar com o programa Panorama e eu volto amanhã, terça-feira, às 18h30, para falar de Direito do Trabalho. E comigo estarão os doutores Paulo Dias e Diego Paim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri